Então vamos fazer o exercício de aplicar essa régua a cada um dos temas e ver quais são as dúvidas que aparecem nisso. Nessa hora eu vou falar pouco, vocês a princípio melhor seriam que falassem bastante. Então como é que é o segundo chakra no estado tamás? Como é que o prazer se dá? Não, deixa eu só falar. Pode falar. Se dá pra dentro. Se dá pra dentro, afastado do outro e sem nenhuma consideração pelo outro. Então é uma pessoa assim que come um quilo de raggedas e aquilo tá fazendo mal a ela. Tá se destruindo, é um prazer que no final das contas ela vai sair pior do que começou. Então uma característica de damas, erádias e sátua também importante pra gente entender. No sátua você começa minimamente bem ou mal e você termina bem melhor. No raggedas você não sabe muito bem como você começou e não tem muito bem clareza como é que você terminou. No tamas você começou talvez bem ou mais ou menos e terminou bem pior do que você começou. Então a pessoa tá lá, carente afetivamente, não sei o que, compra um quilo de raggedas, que seja, come aquilo, tá achando que tá super bem, que é uma coisa mais rajásica, no final se termina muito mal. Então esse é um tipo de prazer mais tamásico. Tipo, por exemplo, um prazer tamásico é ficar matando insetos, furando pessoa, gerando dor e destruição a outros e se sentindo bem com isso. Torturando. Tortura é um prazer tamásico. Mais aí. Tamásico e rajásica. O que que hoje em dia a gente tem muito próximo, que é uma tortura, mas é o institucionalmente oficializado? Tem parte, deixa eu ser. E vamos me dencar com calma. Fazer teste errado de laboratório. É uma coisa que é altamente destrutiva. Você sai matando o ser vivo à torto e à direito, mas a princípio com uma finalidade científica. Você tá... Talvez o rato no laboratório fique melhor no radioastão. Nesse daí, você só tá fazendo aquilo dali porque você tem alguma curiosidade de como funciona. Então assim, você pega um bichinho que tá mais ou menos morto e fica tirando patinha dele, não sei o que, pra ver como é que funciona. Seu objetivo não é só destruir ele, num sentido assim. Mas você tá curtindo aquela curiosidade, tá? É um negócio que envolve destruição, envolve ação, mas não tem nenhuma consideração profunda sobre o bem-estar daquela outra pessoa. No estado rajásico-tamásico, você já destrói ratinho de laboratório à torto e à direito porque você quer o bem do mundo. Mas você quer o bem do mundo através da sua companhia farmacêutica ou o que é que seja. E você acredita que, através desse tipo de procedimento, você vai gerar melhora. O estado rajásico já envolve assim, as coisas têm que melhorar. Qual é o prazer que você tá sentindo nisso? É o prazer de que, assim, tô trabalhando e tô fazendo a coisa certa. Você tá gerando satisfação. Prazer também tem essa conotação de satisfação. Pra ser um negócio menos externo, sim, você pode estar fazendo uma coisa do tipo, olha, eu tô saindo daqui, tô pegando essa via do acostamento, tô indo mais rápido, porque chegando lá eu sei que eu vou ser o médico pra salvar as outras pessoas. Na verdade, você só tá querendo se dar bem e ainda tá vestindo isso com um pouco de ratas. Oi. Se a gente puder falar um pouco mais de exemplos sobre tamas rajas, mas alguma coisa assim mais. Tá, então me traga um exemplo. Mas acho que eu tô tentando. Então, como é que você tem prazer de uma forma rajásica da massa? Você come muito chocolate. Tamásico. Rajásico e tamásico. Por que assim? Ou tamásico ou rajásico. Vamos ver. Quando você tá querendo comer chocolate, o que você tá querendo? Se você come uma quantidade pequena, pode ser até sático, dependendo do chocolate que tá bom. Mas normalmente você tá querendo apagar um incêndio, é tamásico. Normalmente você tá querendo só ter um prazer e desfrutar um pouco, é rajásico. Então essas filigranas, elas são uns negócios bem sutis mesmo. Quando é que deixou de ser laranja e passou a ser vermelho? Não é um ponto claro que a gente define isso em absoluto. Mas o que a gente quer? A gente quer ver, assim, ao longo do tempo, uma pessoa mudando a perspectiva dela. Você seria tamás rajásico, uma pessoa que tem a informação de determinados dados na comida, por exemplo? Ela conta alguma coisa, sei lá, por exemplo. A violência não tem diabetes. E ela não consegue parar de estar ingerindo esse tipo de alimento. Isso já tá no estado mais tamásico. Porque ela tá no estado obscurecido. Não tem força de vontade, não tem discernimento atual. No estado rajásico-tamásico, ela, na maior parte das vezes, consegue que o discernimento dela sobrepuge a memória. Então a memória, se ela estiver muito apodrecida, o papel de a gente ter prática de limpeza do discernimento tem que ser muito forte. Pra que aquele processo de desidentificação dê conta daquele balde de memória ali. Aí ela passa pra um estado onde ela percebe... A gente tá naquele 1, 2, 3, 4. No estado 1, ela tá no estado tamásico. Tá indo pro 2, ela tá no estado tamásico-rajásico. Chegou no 2, ela tá no estado rajásico-tamásico. Tá indo pro 3, ela tá no estado rajásico. Chegou no 3, ela tá no estado rajásico-sádico. Entendeu? Dá pra fazer essa relação. Não é um negócio tão trivial assim, mas aí pegando o exemplo do chocolate. Ficou comendo chocolate, quilo de chocolate, e só se sentindo mal depois e vomitando aquilo porque não tá aguentando. Não, esse dia é pra homorragásico. Só se sentindo mal, tá mágico. Começou a vomitar aquilo porque aquilo tá te fazendo mal, tamás rajásico. Passou a comer uma quantidade que aquilo dali faz um pouco mal, rajás tamásico. Come daquilo de uma maneira assim, que você sabe que faz mal, mas ainda não consegue mudar tudo que você conseguia e queria. Radias. Radias sátua chegou num momento em que assim, prepondera a capacidade de fazer as coisas boas, mas ainda faz bastante coisa ruim. Sátua radias. Prepondera muitíssimo as coisas boas. Você come chocolate agora uma vez por semana, um pedacinho. Mas aquilo dali talvez gere algum mal pra você, mas também sabe, um pouquinho. O sátua necessidade, aquele quarto estado já sumiu. Acho que o radias é quando você já consegue minimamente evitar, num caso ou outro, fazer aquilo. Isso. O radias é super importante, ele não tem clareza. Só que essa clareza é confusa. É uma satisfação do condicionamento, não do que vai meditar no trino de verdade colaborando. Esse nutrido de verdade é sátua. Então assim, no estado radiasico, essa questão não está muito presente. É o que vai te satisfazer naquela hora. Se depois você vai... Vai satisfazer os condicionamentos. É, mas nesse momento a gente ainda vai estar sempre em condicionamento. Até a gente não passar aqui para o iluminado, a nossa perspectiva é condicionar o nosso sistema coisas boas. A gente ainda não passou, não chegou num aspecto aqui fundamental de transcendência dos condicionamentos. Isso é a proposta do yoga. Mas antes disso, você tem que estar muito aqui. Para essa proposta ser minimamente interessante ao teu sistema e fazer algum sentido. Aqui ela se torna interessante. Aqui ela é uma coisa meio duvidosa. Aqui ela é uma coisa que você pratica. Tá? E aquilo dali é o foco da tua vida. Depois disso ser o foco da tua vida durante muito tempo, aquilo dali, depois, é inivida e extinocente. Então, o que a gente tem? No estado radiasico, você está simplesmente querendo aquele prazer. Porque você sabe que aquele prazer vai te fazer bem. Aí você tem aquele prazer, depois, no prazer é prazer, e depois do prazer aquilo é descontentamento, dor, frustração. Então, radias é caracterizado isso. Por conseguir o que eu queria, droga, não estou mais onde eu queria. Consegui onde eu queria, droga, não estou mais onde eu queria. Por isso que é agitado. Porque você está sempre fazendo força para ir onde você quer. E essa força que você vai para onde você quer, te leva muito para o lugar que você não quer. Tá? Foi? Mais ou menos essa questão do prazer? Não, era só pra gente. Tá. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai muito trabalhar logo na nossa vida. Isso vai cada vez mais ficando vivencial. Você vai conversar com uma pessoa, você percebe durante a conversa a modulação do sistema. E você passa a saber, assim, se uma pessoa está num estado mais tamásico, você tem que ter uma postura mais ativa. Mais presente, mais firme, mais radias. Não é porque você entende que o radias é o bom, mas você entende porque naquele momento ele é terapêuticamente interessante. Você só pega uma pessoa do torpor Quando você pega ela assim Chacoada Aí ela, opa, peguei no trono O terceiro vai relacionar poder O que isso significa? Significa Um Aqui Eu mando no mundo Todo mundo me obedece Todo mundo tem que me obedecer Eu mando no mundo No Tamas Mas assim De vez em quando Tem alguma pessoa aqui e ali Que vale a pena eu dar uma escutada Só assim Porque as vezes Talvez ela fale alguma coisa inteligente Isso é bem pita, tá? Esses chakras aqui É muito relacionado ao pita É No Hora de Estamas É Eu mando no mundo E eu mando no mundo Porque essa é a melhor forma do mundo funcionar No Estado No Estado O Hora Jásico é Olha, eu mando no mundo E eu sou um déspota esclarecido É claro e evidente Que o mundo só está dessa forma Como conseguiu chegar até agora Porque eu mando nele No Estado Hora Jásico O Sático A história muda um pouco Que é assim Olha, eu mando no mundo Mas a gente precisa Ter alguns instrumentos Para que outras pessoas participem também Mas eu continuo mandando No Estado Sático Hora Jásico As pessoas Participam muito mais Da gestão das coisas Só que ainda Há uma certa Dúvida Isso tem que ser assim mesmo De vez em quando Você acaba resvalando E fala Opa Mas peraí Deixa eu mandar de novo Deixa as pessoas Me obedecerem de novo Deixa eu estar em destaque de novo No Estado Sático Todo mundo participa E as coisas Meio que acontecem Da forma como o mundo permite Então por exemplo Um exemplo prático Aqui não é ouvido namastê Eu pessoalmente Eu transito muito Entre o Estado Sático Sático e o Estado Sático Em minhas posturas Às vezes estou mais pitão E querendo que as pessoas Façam o que eu quero Em prol do coletivo Às vezes estou menos pitão E escuto mais O que as pessoas falam E dou um pouco mais De importância O que as pessoas falam Mas ainda No final das contas Meio que entro Para não Sou obedecido Dificilmente Atualmente em mim Isso daqui preponder Porque assim De constituição pita É difícil pra caceta Você está sático Nesse chacra É fácil você estar sático Em vários chacras Mas nesse daí É bem difícil Assim como é muito difícil Para uma pessoa Então a gente depois pode ver A correlação disso Com as constituições ayurvédicas Mas por enquanto Eu só estou dando Uns exemplos Ficou mais ou menos Claro a questão do poder? Shantim Amém Amém